Isso aí rapaziada, vai rolar o som nosso agora, lá os vídeos. Foi sem medo, eu não sabia mentir, então fui sim, não disse porquê. Então percebeu que o tempo parou pra nós outros, mas sem a certeza eu fugirei, não disse porquê. Agora que meu estrago não está de prazo, pois não sou alvo de sua mente. E mesmo assim uma ânsia ao ser sexual, é carregou-me para os braços, eu. Toda noite uma ânsia a fazer voar, me carrega para os braços. E aí 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 Amém.